Olá pessoal, eu sou a Cláudia e sejam todos bem-vindos para mais uma receita. Então hoje vou estar fazendo com vocês um quiche de alho poró. Uma receita bem fácil, bem básica, bem em conta para fazer, bem barata. Então vamos lá. O que eu vou precisar para esta receita? 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga ou margarina, 10 gramas de sal e umas pedrinhas de gelo, 4 a 5 pedrinhas. Isto para a massa. Já para o recheio vou estar utilizando 150 gramas de bacon picado e frito. Esse peso é depois de frito, tá? Antes ele vai ter que ter mais que 150 gramas. 4 ovos, 1 alho poró, creme de leite ou nata, 200 gramas vou utilizar, queijo mussarela e parmesão ralado. Depois eu passo as quantidades dos queijos. Então vamos dar início à nossa massa. Vou estar colocando aqui o sal. Eu tenho aqui 10 gramas, mas aí você coloca de acordo com o que você pode. Tem pessoas que não podem com muito sal, então coloca menos. As 200 gramas de manteiga ou margarina, bem fria, tá gente? Eu retirei agora da geladeira, porque ela tem que estar bem fria para essa massa. E aí, esse truque eu aprendi faz um bom tempo. Umas pedrinhas de gelo. Ao invés de colocar água, eu coloco o gelo. E com a ponta dos dedos, eu vou estar amassando a minha massa. Eu não posso pegar ela na mão toda, porque o calor da mão vai fazer a diferença na massa. Por isso que eu aprendi a colocar as pedrinhas de gelo. E estou dividindo isso com vocês. Fica uma massa bem melhor para trabalhar com o gelo. Depois que a massa estiver pronta, as pedrinhas de gelo que ainda não desmancharam, a gente retira e dispensa. Então, vou fazer isso até formar uma massa que fique toda ela homogênea, para mim poder estar espichando posteriormente. Então, aqui, a minha massa já está pronta. E os gelos ficaram ali, ó. E os gelos, ó. Essa maneira de colocar o gelo, ela é ótima, porque aí a sua gordura não chega a desmanchar. E você vai ter um ponto muito melhor para a sua massa. Muitas pessoas conhecem essa massa por massa podre. É uma massa básica para quiches, tortas, enfim. Uma massa base de manteiga, gordura no caso, muitas pessoas usam margarina ou manteiga, e farinha. A dica do gelo que eu acho bastante importante. Que é o que faz a diferença na minha massa. Então, agora, vou enrolar ela num plástico filme. Ó, ela já está bem boa para trabalhar. Vou colocar ela num plástico filme. E vou levar na geladeira por 20 minutos, no mínimo, a meia hora. Enquanto isso, vou estar preparando o recheio do nosso quiche. E se vocês estão assistindo e estão gostando das minhas dicas, das nossas dicas, convido vocês a fazer parte do nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe. Faça as receitas, reproduzam elas. Que vocês têm muito a ganhar. Têm muitas receitas boas pela frente ainda. Então, vou levar na geladeira e já volto para fazer o recheio. Então, vou cortar o nosso alho poró. Cortei ele ao meio, para que os pedaços não fiquem muito grandes. Fique bem picadinho. Vou cortar ele todo. E já vou levar ele para refogar. Já vou mostrar para vocês ele refogando. Vou mostrar o passo a passo, para que vocês consigam reproduzir essa receita. Que é bem simples, na verdade. Não tem mistério nenhum fazer um quiche. É muito fácil de fazer, muito simples. E fica bem gostoso. A sua família vai gostar. Então, já volto para refogar o nosso alho. Então, pessoal, aqui o meu alho picado. Ralei o queijo mussarela. Ralei o queijo parmesão. 100 gramas de parmesão. 100 gramas de mussarela. 200 gramas de creme de leite. Então, agora, eu vou estar refogando esse alho poró. Para depois misturar todos os ingredientes. Que vai ser o recheio da nossa quiche. Então, vamos lá para o fogão. Então, uma panela. Vou estar colocando uma colher de azeite. Uma colher 20 ml, tá gente? E agora, vou colocar o meu alho poró. Vou deixar ele aí, até refogar. Mexendo sempre. E aí, uma dica bem importante para quem compra alho poró. Já falei em outras receitas, mas nunca é demais. Você pode refogar todo o seu alho poró quando você compra uma unidade. Porque, normalmente, ele é grande. A gente aqui, a gente planta. Então, não tem esse problema. Mas, quem compra um alho poró e vai utilizar só uma parte. Refoga ele todo e depois congela. Aí, você vai estar utilizando na porção que você precisa. Você não vai estragar, não vai perder o seu alho poró. E é mais uma dica para o seu dia a dia. Aqui, a gente planta. Esse alho poró é orgânico, é da nossa horta. Então, eu uso conforme, vou retirando conforme eu uso. Não tenho problema em congelar. Mas, já congelei. Então, funciona super bem. Então, agora, vamos fazer o nosso recheio. Quatro ovos. Vou bater eles. Está batido ligeiramente, só para misturar ele bem. Feito isso, vou estar acrescentando o bacon, que eu já fritei. Ele já retirei a gordura. Essa gordura que sai do bacon, também eu guardo para fazer meus pães. Fica um pão maravilhoso, com gostinho da banha do bacon. Fica muito bom. Esse mesmo, eu utilizei. Essa gordura, eu utilizei num pão. Ficou muito bom mesmo. Aqui, 200 gramas. Eu estou utilizando nata. Mas, você pode estar utilizando creme de leite, também. E o resultado final vai ser o mesmo. Creme de leite de latinha, daí, tá, gente? Não o fresco. Misturei bem. Vou colocar o queijo mussarela. Você pode estar colocando um outro queijo que você tenha em casa, tá? Eu estou utilizando mussarela, que é o que eu tenho aqui no momento. Vou colocar mais 10 gramas de sal, ou a gosto. O sal é sempre muito relativo, com o que você pode, o que a sua família pode comer. Essa receita é muito boa, também, para quem vende. Faz os quiches e vende. Dá um bom rendimento. E agora, vou colocar, então, a estrela do nosso quiche, que é o alho poró. Alho poró é tudo de bom, né? Eu uso muito nas minhas comidas. Não sei cozinhar mais sem alho poró. Dá um diferencial todo especial. Então, aqui, o nosso recheio da nossa quiche está pronto. Já se passaram uns 20 minutos. E eu vou abrir a massa, então, para mostrar para vocês. Vou deixar reservado o recheio. O parmesão, eu vou utilizar depois para colocar por cima. E os demais ingredientes estão todos aqui. Vou pegar a massa e já volto. Então, minha massa ficou 20 minutos na geladeira. Pode ver que ela já endureceu, ó. O ideal seria deixar até um pouco mais. Mas, como eu estou com um pouco de pressa, eu vou dar continuidade. Mas, 20 minutos já é o suficiente. E agora, eu vou deixar um saco plástico embaixo. E um saco plástico em cima. E aí, eu vou estar abrindo essa massa. Com a ajuda de um rolo. No meio desses dois sacos plásticos. Uma coisa bem importante. Eu não sei se eu acabei falando ou não. Mas, eu utilizei 50 gramas de alho poró, tá? Eu acho que eu acabei me passando e... Ficando dando outras dicas. E acabei esquecendo da quantidade. Mas, todas as quantidades eu passo na descrição do vídeo. Então, não precisam se preocupar. Vão lá na descrição do vídeo. Que tem todas as quantidades pra vocês. Então, aqui eu vou abrindo a minha massa. Vou deixar ela numa espessura bem fininha. Pra colocar numa forma. Essas formas de fundo removível, ó. Então, essa minha forma aqui tem 27 centímetros de diâmetro. Mas, aí você faça com o que você tem na sua casa. Pode ser aquelas mais altas também. Eu vou fazer nessa. Porque ela fica num tamanho legal pra minha família. Então, eu vou abrir toda a massa. E já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui a minha massa já está toda ela aberta. Eu fiz ela bem fininha, ó. Vocês façam o mais fininho que vocês puderem. Ó. Uma espessura bem fininha. Ela tá bem gostosa pra trabalhar. E agora, então, eu vou estar colocando ela na minha forma. Retirei o plástico. E aí, eu vou estar arrumando ela assim, ó. Essa massa é uma massa básica. Vocês podem estar utilizando ela nas mais diversas receitas. Tortinhas. Pra tortas doces também. Daí é só acrescentar um pouco de açúcar. E aqui eu vou estar arrumando ela com a mão, ó. Essa parte aqui eu vou desprezar. Depois eu arrumo ela. Vou utilizar ela pra uma decoração. E a nossa base do nosso quiche está pronta. Então, ó. E ainda faltou uma bordinha. Agora, uma dica bem importante, gente. Vocês pegam um garfo. E aí, vocês vão estar furando toda a massa. Pra quê? Pra ela não crescer. Senão, ela vai crescer. E aí, você não vai ter lugar pra colocar o seu recheio. Tem pessoas que assam com um peso também. Com feijão, com arroz. Com alguma coisa pesada em cima. Eu, particularmente, sempre fiz assim. Só furando ela. Que já é o suficiente. Meu forno já está ligado. A 180 graus. E eu vou levar ela no forno. Até ela dourar. Imagina que uns 15 minutos, ela vai estar pronta pra colocar o recheio. E aí, retornar ao forno. Então, a base está pronta. 15 minutos se passaram. E a minha base do meu quiche está assada. Com aquelas massinhas que sobrou, eu fiz esses pequenininhos aqui, ó. Pra mostrar pra você. Você que faz pra vender, dá um lucro super legal. Fazer as porçõezinhas individual. E estar vendendo. Porque é uma coisa bem barata pra fazer. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu recheio. Agora, com a ajuda de uma concha. Eu vou estar colocando em cada um deles. Vou colocar aqui nos pequenininhos primeiro. Olha que lindinhos. Bem delicadinhos. E aí, depois eu vou estar colocando no grano. Esse recheio fica maravilhoso. Ah, e olham, não cresceu, tá? Simples fato de eu ter furado. Foi o suficiente. Pra que a nossa massa assasse de uma forma bem uniforme. Então, agora eu vou colocar aqui todo o recheio. Vou espalhar ele pra ficar o bacon, o alho poró, bem dividido. Nas partes iguais. E aí, vou estar levando ao forno novamente. Por mais uns 15 minutos. Ou até que você veja que ele vai ficar dourado. E vai endurecer aqui. Vai ficar firme, né? Vai ficar um dourado bonito. E vai ficar firme. Então, agora eu estou colocando o parmesão ralado. O parmesão é ótimo nesse caso. Porque ele dá um gratinado todo especial. Ele fica com um gratinado bem bonito. Deixa eu botar nos pequenininhos aqui também um pouquinho. Você pode estar modificando o recheio também. Você pode fazer com outras coisas. Pra quem gosta de espinafre, pra quem gosta de palmito, queijo. Enfim. Nossa queixa está montadinha. Pronta pra ir pro forno. Então, vamos lá agora levar pro forno. E na sequência, eu mostro pra vocês ela assada. Então, pessoal, nossos quiches quase prontos. Olha que lindo que eles estão ficando. Cheirinho bem gostoso do alho poró, do bacon. E tá ficando lindão. Mais uns 5 minutos já vai estar pronto pra retirar do forno. Eles estão aí há 12 minutos. Então, pessoal, aqui a nossa quiche pronta. Vou apresentar pra vocês. Olha que lindona que ficou. Super rápido de fazer. Muito em conta. Bem barato. Produtos super em conta. Levando sempre em conta o custo-benefício. Pra estar facilitando o seu dia a dia. Vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha a massa que crocante que ficou. O queijinho. E olha que delícia. Uma massa bem crocante, bem gostosa. E o recheio também. Super gostoso. Então, era isso, pessoal. Essa é a minha receita de hoje. Um maravilhoso quiche de alho poró e bacon. Se vocês gostaram da receita, se inscreva no canal. Curta, compartilhe, mostre pra sua família. Acionem o sininho, que aí diariamente você terá notificações de novos vídeos. E reproduza a receita. Depois nos deixe um feedback. Até a próxima receita. Ficam com Deus. E um beijo no coração de vocês.